Olá pessoal, Marcelo aqui do canal Marcelo Mais Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal e eu vou trazer vocês hoje comigo aqui para compartilhar de um momento bacana que é a hora do almoço. Estou preparando aqui uma receitinha legal para almoçar, uma receitinha rápida e tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. É canjiquinha com calabresa e paio. Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês o ingrediente dessa receitinha. Eu tenho aqui a canjiquinha, já está lavadinha, tem gente que lava, tem gente que não lava, a minha já está lavadinha e preparada aqui. Uma 250 gramas, 300 gramas de canjiquinha. Eu tenho aqui a calabresa, são dois gomos de linguiça calabresa, tem um gomo de paio e 250 gramas de cubos de bacon. Aí se você comprar o bacon em fatias, basta ficar em cubinhos para ficar mais prática a receita. Eu vou usar banho de porco para fazer essa receita, mas pode usar óleo, pode usar o tipo de óleo que você quiser. Aqui eu estou usando a banho de porco. Eu tenho aqui uma cebola grande picada, em cubinhos também, e dois tomates picados em cubinhos. Salsa e cebolinha a gosto, eu coloquei essa porção para essa receita. E aqui eu tenho cinco dentes de alho picados também, já amassadinhos. E aqui eu tenho sal a gosto e aqui a calabresa. É isso aí pessoal, a panela já está no fogo, eu estou separando aqui uma colherzinha de gordura. Como eu falei com vocês, eu estou usando a gordura de porco, mas pode usar outro tipo de gordura. Eu vou usar só uma colher porque a calabresa já tem, o pai já tem sua gordurinha própria. Então nós vamos usar só essa colherzinha de gordura e vamos iniciar o preparo do nosso ingrediente. Com essa gordurinha já aqui no fogo, eu vou jogar aqui primeiro o bacon, para já ir soltando a gordurinha dele também. Deixar ele dar uma fritadinha de leve. Enquanto está fritando aqui, eu queria pedir para vocês lembrar de colocar aí nos comentários como que vocês fazem essa receita. Eu sei que tem gente que faz essa receita da canjiquinha com costelinha de porco. Já vou aproveitar aqui então e vou ir jogando os outros ingredientes. Eu vejo que já está soltando aqui a gordurinha dele. Vou jogar também aqui a calabresa. A calabresa, pessoal, eu estou usando o dos gomos fininhos. Então dois gomos de linguiça e a calabresa bem cortada aqui fininho, tá bom? Então estou usando dois gomos de linguiça e calabresa. E vou usar um gomo de palha aqui cortado também em cubinhos aqui, tá bom? E tirinho. Nós vamos deixar fritos ingredientes aqui para ele estar bem. Vou colocar a tampa para poder dar uma acelerada aqui na fritura, tá? E daqui a pouco a gente volta. Enquanto ali a calabresa, o palho e o bacon ganham a corzinha, dá uma fritada, eu vou preparar na outra panelinha a parte aqui o tempero para dar uma douradinha no alho, na cebola, para que a gente possa somar na nossa receita aqui, tá bom? Já está aqui na panelinha aqui a gordura. Um pouquinho só que eu coloquei também, só para queimar o alho. Para dar uma douradinha no alho. O alho já está bem amassadinho. Estou colocando aqui em fogo baixo, tá, pessoal? Mas o fogo aqui é alto mesmo. Mesmo quando baixo, o fogo acaba ficando alto. Mas estou trabalhando aqui em fogo baixo. Vamos dar uma douradinha nesse alho. Esse cheirinho de alho frito é delicioso, né? Muito gostoso. Acabando ficar um dentinho aqui, vou tirar ele. Enquanto isso, está fritando aqui o nosso alho. E já está dourando aqui a nossa palha e a nossa calabria. Um bacon. Vou jogar agora a cebola. Já dá uma dourada na cebola também, porque o alho já está bem douradinho. A cebola, eu vou deixar ela ficar bem douradinha para ficar naquela cor que o alho ficou. Aqui, por enquanto, não coloquei sal ainda, tá? O sal eu vou colocar quando a canjiquim já estiver na receita. Até porque a calabresa ou o bacon já tem o seu sal, né? Então, se eu botar mais sal agora, é melhor botar mais que não vem para saber como é que está de sal. Eu vou reservar, por enquanto, esse alho enquanto frita na outra boca do fogão. E vou voltar para cá, para continuar adourando ele aqui, para que a gente possa já fritando, né? Para que a gente possa voltar a agregar o tempero aqui, a somar o tempero aqui. Já está fritinho. Deixar mais uma friturinha. Pessoal, o meu alho e a cebola já está bem do jeito que eu quero aqui, tá bom? Bem douradinho já. Não adianta também fritar muito agora, porque ainda vai fritar mais junto com a calabresa, tá bom? Vou apagar o fogo dele, então. E vou reservar. Eu vou adicionar agora a pimenta calabresa, né? Para poder o par e a calabresa já ir pegando gostinho. Então, estou botando aqui meia colherzinha de pimenta calabresa. Eu gosto. Eu gosto de pimenta calabresa, eu gosto mais de picante. Quem não quiser, não coloca. Coloca outro tipo de tempero ou alguma especiaria do seu gosto, tá bom? Aqui, pessoal. Agora eu já vou adicionar também o tempero. Já está bem fritinho aqui, ó. Vou adicionar o tempero que eu já tinha dourado lá, reservado. Vou adicionar o tempero, vou mexer bem, para misturar. Vou deixar aqui mais uns 5 minutinhos, pessoal, para poder pegar, dar mais uma fritadinha e pegar o gosto aqui do tempero. Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a 5 minutinhos, então. Bem, pessoal, enquanto a calabresa está fritando esses 5 minutinhos, eu aproveitei e já reservei ali, numa outra boca do fogão, uma leiteirinha de água fervente, para a gente adicionar a nossa receita. E nesse momento agora aqui, a nossa calabresa, o paio e o bacon já está bem fritinho, eu vou adicionar o tomate. Estou adicionando o tomate. Vou deixar ele dar uma friturinha junto com o tempero também, junto com o paio, a calabresa e o bacon. Eu vou botar a tampa aqui. Bom, o tomate, como vocês podem ver, já está bem dividido na receita, né? E agora eu vou adicionar a cajiquinha. Pessoal, esse barulho que vocês estão escutando aqui forte, não vai ter como tirar da edição. É chuva, está chovendo muito aqui. E esse barulho da chuva vai aparecer nas gravações aqui, mas faz parte. Então, espero a compreensão em relação a isso. Vamos lá, então, adicionar a cajiquinha. Adicionei a cajiquinha, que tinha sido reservada aqui. Vou misturar bem. Essa cajiquinha é bem fininha, tá? Então, até para poder ela completar o cozimento aqui, não vai ser demorado. Estimar aí uns 20 minutos, 30 minutos, para que essa receita fique pronta aqui, depois de misturada aqui com a calabresa, com o bacon, tá bom? Está bem misturadinho. A água já está bem desfervida, então, vou jogar a água aqui. E a gente vai jogar a quantidade de água que fique acima da cajiquinha. Vamos misturar aqui, ó. Olha que delícia, gente. Isso aqui vai ficar extraordinário. Então, pessoal, de vez em quando eu dou uma mexidinha aqui, ó. E eu vou adicionar agora aquela pitadinha de sal, ó. Estou botando bem pouquinho mesmo, porque eu já provei aqui. Ela já está com um salzinho já da calabresa, realmente. Vou botar só um pouquinho, uma pitadinha de sal. E vou dar mais uma mexidinha aqui, ó. De vez em quando mexe justamente para ela não agarrar no fundo, como ela já está engrossando. Ó. Vamos mexendo aqui de vez em quando, para que ela não venha agarrar no fundo, tá bom? Ó, nesse ponto aqui, eu já vou adicionar a salsinha e vou adicionar a cebolinha. Se adicionar muito no início, ela acaba se desmanchando e a gente não sente o gosto da salsinha, da cebolinha no tempero, tá bom? Então, vou adicionar agora. Vou misturar mais uma vez. Ó, dá um toque especial. Salsinha e cebolinha na nossa receita. Já está ficando bem encorpada, cheirosa. E com essa chuvinha aí, nossa! Vai ser tudo de bom, hein? Vamos aguardar mais um pouquinho. Olha, está tudo bem, bem cheiroso, bem gostoso. Já dei uma provinha aqui. Ficou bem consistente a nossa canjiquinha. Ó, muito cheiroso. Eu vou deixar esfriar um pouquinho, vou servir e daqui a pouco eu provo com vocês. Então, pessoal, está pronta aqui a canjiquinha. Agora, vou provar aqui junto com vocês. Ó, costumo colocar um molhozinho de pimenta. Eu gosto do molho de pimenta. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de comer canjiquinha com limão. Bota aí nos comentários como é que você gosta de comer a sua canjiquinha. Eu gosto muito com molho de pimenta. Nunca provei com limão também, não. Gente, está fantástico. Olha. Muito bom mesmo. Ficou divina essa canjiquinha. Gente, eu tenho então noção de quanto ficou bom. Olha isso aqui. Olha. Pedacinho da calabresa. O temperinho está pronta. Pessoal, eu queria muito agradecer a vocês por ter ficado até aqui no meu canal. Por me acompanhar. E eu queria agradecer também os inscritos que têm participado lá no nosso canal no YouTube. Deixando mensagens. Compartilhando. Deixando incentivos. Está fantástico o nosso canal. Está crescendo. E tenho certeza que o carinho de vocês me motiva cada vez mais. Aproveito para falar para seguir a gente lá no Instagram. Também é Marcelo Mais Marques. O TikTok também. Arroba Marcelo Mais Marques. E o nosso canal aqui no YouTube. Arroba Marcelo Mais Marques. Mais uma vez, gratidão a todos. Sejam sempre muito bem-vindos ao meu canal. Compartilhe. Divulgue. Em breve a gente volta com novos vídeos. E agradeço mais uma vez a presença de todos aqui no meu canal. Um abraço. E até a próxima. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL